Música Bicicleta e esporte como ferramenta de cidadania e inclusão social. Esse é o lema do lar Nossa Senhora Aparecida, que cuida de crianças e adolescentes emparelheiros, zona sul da cidade de São Paulo. A molecadinha aqui já aprende a técnica do mountain bike desde muito cedo. E eles têm um grande exemplo a ser seguido. O atleta da elite, Luiz Cocuzi, o grande fruto do lar. O meu pai conheceu minha mãe, ele tinha uma bicicletaria lá na Jundias. Ele achou uma criança numa lata de lixo. Estava desmaiada, ele pegou a criança, levou para casa, começou a cuidar dela. E a partir dessa criança, começou a pegar crianças. Todas as crianças que eles viam, que estavam em área de risco, eles colocavam na casa. Aí começou a entrar em contato com o fórum, com o conselho tutelar. E foi daí que fundou o lar. Eles não tinham planos de criar um lar e cuidar de crianças. Foi uma coisa que aconteceu na vida deles e até hoje está aí. 27 anos mais ou menos de trabalho que a gente vem desenvolvendo. Já passou aqui umas 400 crianças, mais ou menos, pela nossa mão. Música Abençoe o nosso lar para quem está faltando. Que a gente vai ter a culpa, a língua, amor e descanso. Amém! Música No campeonato brasileiro de mountain bike, disputado nesse final de julho, torcida e atletas conheceram a pista do lar e o talento promissor de vários mountain bikers que se criaram aqui. Mas o trabalho vai além. O nosso trabalho é pegar as crianças e colocar no esporte como uma disciplina e para ela mudar de vida. Tirar aquela ansiedade, aquela coisa do mundo exterior, droga, todas essas coisas e colocar no mundo do esporte. Então, nem todos aqui vão ser grandes atletas, mas a intenção é ser grande pessoas. E nós usamos o esporte para reeducar as crianças. Então, esse é mais ou menos o jeito que nós trabalhamos aqui. Música Eu já nasci grudada nela. Se eu saísse fora da bike, eu morreria. Música 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 Eles participam de provas aqui no Brasil e conseguem resultados expressivos. A Taça Brasil, o Copa Internacional, eles andam muito bem também e são muito bons. A infinidade de medalhas e troféus mostram o orgulho de competir e viver no mountain bike. E tudo isso começou com um empurrãozinho de uma das provas mais tradicionais do país, o mountain bike 12 horas. Eu acho que tudo começou ali. E a gente tentou procurar, procuramos, a Selma procurou o Paulinho, que é do Sampa Bikes, para fazer as inscrições. Só que as inscrições, quando ele foi falar o preço, a gente quase caiu de costas. Não tem condição de a gente participar, Selma. É muito caro, né? As bikes... Aí o Paulinho ligou para nós e falou, não, Selma, pode vir aqui, entra aqui que a gente não vai cobrar nada de vocês. E foi a alavancada principal, os 12 horas, que foi no Semucan, que a gente realmente começou com o mountain bike. Nós começamos para provas, começamos a ter resultados e cada dia foi evoluindo e evoluindo mais e estamos do jeito que estamos hoje. Campeão nacional em 2017, Cocuzi teve problemas mecânicos na prova em casa e terminou em quinto. Mas o atleta de 24 anos aposta na experiência em provas fora do país para chegar mais longe. Para você chegar em um alto nível, para você continuar evoluindo, a primeira coisa é que você tem que trabalhar a sua técnica. A parte física fica meio parelho, as pessoas ficam igual. O que vai fazer uma diferença é que a pessoa tem uma técnica mais avançada. Então, esse ano já foi melhor do que o ano passado e o ano que vem eu espero que seja melhor ainda para ter um resultado consistente em Copa do Mundo, Campeonato Mundial, que é onde falta o resultado ali agora. A escadinha, o topo mais alto ali, eu acho que não só meu, eu acho que todos os atletas, assim, qualquer modalidade é ser campeão olímpico. Então, essa escadinha é o que eu pretendo chegar até ali em cima, esse é o meu objetivo. Curta e compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal do Instagram do Bike é Legal, não se esqueça de se inscrever também no nosso canal de YouTube, clica no sininho e agora já sabe, não é? Vamos embora pedalar, hein? Pedalar, é isso aí! Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho